Hello, fourth grade, how are you? Como vocês estão? I'm Issa, estou morrendo de saudades. Galera, essa atividade aqui vocês conseguiram fazer? Essa atividade aqui é aquela que eu deixei para vocês formarem frases. Se não, dá uma olhadinha lá nas nossas aulas online para a gente estar falando sobre isso, tá bom? Nessa página 43, dando continuidade a Close, o que vai acontecer? É um jogo da memória que tem no livro de vocês. Vocês podem destacar essa página, tirar essa página. Quem quiser fazer bonitinho, colar um papelão, colar um papel mais firme, um papel mais bonitinho, pode estar colando e depois recortando. Isso aqui é um vocabulário que está para vocês estarem guardando, trabalhando, assim, estudando aleatoriamente sobre as roupas. Tá? As imagens e os nomes em inglês, ok? Então, isso aqui é como se fosse um vocabulário de brincadeira para vocês, tá bom? Fazer um vocabulário brincando. Na página 45, nessa aqui do livro, a gente vai aprender sobre this ou that ou tess ou toes. Como assim, professora? This ou that é usado para a forma singular, tá? Como assim? This ou that vai te mostrar this para próximo e that para longe. E tess ou toes também, só que na forma do plural. Tess para próximo e toes para longe. Vamos ver aqui no exemplo? Nós temos aqui, ó. This is my bag. Ou seja, this is my bag. Ela está próxima a mim, tá? Ela está bem próximo a mim. Ela está próxima a minha mão, ok? Tess my art tênis. Ou seja, meus tênis também, tess, são do par, são dois, né? São dois pés, são um par de tênis. Então, tá no plural. Então, tess também está próximo a mim. Próximo aqui é that is my dress. Aquele é o meu vestido. Ele está mais longe de mim, certo? Eu estou apontando que aquele é o meu vestido. E no plural vai ser tess are my blues. Aquelas são as minhas blusas. Eu estou mostrando que elas estão lavadas e eu lavei e coloquei elas na minha, né? São as minhas blusas. Aquelas são as minhas blusas, certo? Então, aqui nós temos um exercício para a gente marcar, né? A gente marcar o que a gente aprendeu lá atrás. So, tess, this or that or tess or toes, ok? Então, olha só. Look at the picture and shows the correct options. Então, nós temos aqui this e that, certo? Então, ele está te falando que this é o que está próximo ao ao desenho. E that é o que está longe ao desenho. Então, vocês vão prestar atenção aqui e ver qual que é o certo e qual que é o errado. E lá embaixo nós temos tess or toes no plural também, tá? Então, vamos trabalhar o plural e o singular. E no próximo exercício, now write the correct word with that pictures. Aqui a gente vai escrever o que está próximo e o que está longe. Se são dois ou se são um. Ou um, né? São não. Ou um, né? That para longe e this para perto, tá? Então, lembrando que se tem mais de um, eu vou usar o plural, que é tess or toes ou se só tem apenas um, tess or that, ok? E na página... Na página 47, a gente vai fazer o seguinte. Na página 47, ele está te dando para completar com this or that, né? Tess or toes. E depois você vai reescrever a frase. Como assim, professora? Dá um aqui. Aqui eu tenho a, né? Que ele está apontando os dois dedinhos iguais, que próximos, é que está próximo. Então, this is my sweater, né? Então, este é o meu sweater. Aqui você vai pôr no plural, no singular e escrever ele no plural, tá, gente? Então, presta atenção. Quando for escrever no plural, a única coisa que vai mudar é o this is, né? Para tess are, ok? Então, você vai tirar this is e colocar tess are e colocar s no final da última letra, ok? Certo? Agora, na página 48, é uma cruzadinha, tá? É uma cruzadinha, onde vocês vão colocar essas clothes, né? Escrever o nome delas aqui. É uma cruzadinha para a gente fazer. Super legal. Ok, guys? Então, fica aqui a dica para vocês. Qualquer coisa, participa da nossa aula online. Bye, bye. See you later.